Sextão, meu povo, aqui no programa Anamira, nos estúdios da Nova TV e Tempo, canal 10.1. Como é que vocês estão, meu povo? Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, edição de sexta-feira com o pé no final de semana, meu povo. E olha só, quero aqui desejar a vocês uma sexta-feira abençoada. Curtam mesmo esse final de semana, né? Ainda teremos aí também o Dia dos Pais. Aproveite o máximo que você puder. E desde já quero convidar você para acompanhar o programa Anamira e ficar atento. Sabe por quê? Porque os números estão liberados a partir de agora, 3307-3950, final 5.1, final 5.2. E aí, você que não tiver como ligar para o telefone fixo, meu povo, eu quero falar com você. Nós temos o WhatsApp 99327-6649. E tem um outro local que o pessoal, minha diretora, está começando a mandar denúncia. Daqui a pouco eu mostro para vocês que é no meu Instagram. E isso mesmo, o pessoal começou a mandar denúncia pelo direct. E é claro, né? Eu vou mostrar a denúncia, vou repassar para a produção tudo isso, para que a gente possa continuar tendo essa relação aqui. Tá certo, então? Vamos para os destaques. Nessa edição, você vai ver que a terceira jovem suspeita de assaltar o motorista de aplicativo foi presa ontem na zona centro-oeste de Manaus. E sabe o que ela fez, meu povo? Para a imprensa, deu um belo de um sorrisinho. É! E olha só, minha gente, dois vereadores de Iranduba na região metropolitana de Manaus foram presos nessa última quinta-feira através da Operação Avaritia, que investiga os parlamentares por recebimento de propinas que geraram um rombo, sabe de quanto? De 80 mil reais aos cofres do município. É, minha gente, está complicado lá em Iranduba. E ainda, a Polícia Civil do Amazonas deflagrou em parceria com a Delegacia Fluvial, agentes da Receita Federal e Secretaria Executiva de Junta de Inteligência, uma ação que resultou nas prisões de três pessoas que estavam com 35 quilos de drogas, minha gente. É, meu amigo. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no meu, no seu, Programa na Mira. E olha só, meu povo, nós vamos abrir o programa de hoje mostrando mais um assalto a um frentista de um posto de gasolina, dessa vez lá em Itacoatiara, é, aqui na região metropolitana de Manaus. Gente, era por volta de oito da noite, quando dois soldados do inferno chegaram no posto de gasolina. O passageiro armado ameaçou o frentista, levou o dinheiro do camarada, levou a carteira, né, e ainda pertences que estavam com ele. E depois, fugiu com o comparsa. É isso que o camarada faz, né? Eu fico pensando, gente, como é que fica, né, a mente do camarada psicológico do trabalhador. Porque não tem como, você acha que tem folga? Você acha que o cara tira licença-assalto? Existe licença-assalto hoje em dia? Não existe, minha gente. O camarada vai voltar a trabalhar no outro dia, né? Aí fica o psicológico abalado, fica com medo até mesmo de exercer a profissão. Mas aí como é que o camarada vai abrir mão da profissão? Vai ficar desempregado em casa? Não tem como ficar desempregado em casa. Tem que voltar a trabalhar. Mas o medo de ser assaltado novamente, de ter uma arma apontada pra você, de ter vagabundo, soldado do inferno, porque isso daí é soldado do inferno, meu povo. Isso daí é só o diabo mesmo na mente desse camarada pra fazer esse tipo de coisa. Porque trabalhar, meu amigo, não quer, né? Fazer alguma coisa que preste pra sustentar a família. Não quer. Vai fazer o quê? Vai roubar. E muitas das vezes o dinheiro que tá na mão de um trabalhador, o dinheiro que está na mão de quem trabalha de verdade, de quem exerce, né, o direito de ser cidadão, de ser chamado como cidadão, é o dinheiro que o camarada rala pra ter. É o dinheiro que o camarada precisa batalhar todo dia pra ter em mãos. Mas é em menos de um minuto. Enche a tela aí, Gisele. Em menos de um minuto, a vagabundagem faz o quê? Aparece no estabelecimento, né? Aponta a arma pro trabalhador e leva todo o suor do camarada. Em menos de um minuto. Em menos de um minuto, eu acho que tem segundo. Eu acho que no máximo 40 segundos tem esse assalto aí, minha gente. E é a realidade do que acontece em Itacoatiar, minha gente. Aí você diz assim, Ah, mas isso aí é porque no interior não tem policiamento. Ah, é? Deixa eu te mostrar o que está acontecendo aqui em Manaus. Deixa eu te mostrar o que aconteceu lá na Águas Claras. Traz aí as imagens, minha diretora. Pede pro Gisele colocar aí. Põe as imagens lá do Águas Claras. Olha o que está acontecendo lá, né? Olha como é que está no bairro do Águas Claras. O homem estava chegando do trabalho nesta última quinta-feira quando foi abordado por criminosos na porta de casa que chegaram em um carro de modelo Gol Prata. Esse que você está vendo aí, né? Dois deles desceram armados e pediram pra que o camarada pudesse sair do veículo e entrasse na sua casa a pé. Agora você imagina, né? Você imagina pros familiares que estavam aguardando ele. Viram que ele saiu de casa pra trabalhar dentro do carro e entra pela porta da frente a pé. É dessa maneira que estão tratando, né? O cidadão de bem, o pai de família, o trabalhador, a pessoa que rala muito pra ter as coisas. É dessa maneira que a vagabundagem faz, né? Aí eu fico te perguntando. O que que precisa pra melhorar as coisas aqui? O que que nós precisamos alertar as nossas autoridades pra que alguma coisa possa mudar? Porque o camarada rala o dia todo, meu amigo. Trabalha o dia inteiro. Vai chegar em casa cansado. Exausto. Querendo ali, sabe, que é a companhia da esposa, a companhia dos filhos, né? Querendo estar ali com pessoas que ele ama de verdade pra descansar. Quem é que não gosta de chegar em casa e pegar o cheiro da esposa? Quem é que não gosta de chegar em casa e ganhar o abraço dos filhos? Aí o camarada tá na porta de casa. Eu acho que ali não tinha nem um metro do portão dele pra abrir o portão da casa dele. Em menos de um metro levam o carro do trabalhador amazonense. Que às vezes, meu amigo, ainda nem tá pago. Né? O camarada ainda tá pagando o carro. Aí imagina, vi a prestação do mês seguinte e você perceber que você tá pagando o carro que os vagabundos levaram de você. Pra cometer arrastão. Porque você pensa que o camarada vai roubar o veículo pra trabalhar de motorista de aplicativo? Você pensa que o camarada vai roubar o carro, baixinho? Pro camarada ir lá na feira, comprar ali pra vender no conjunto, no bairro? O camarada vai roubar o carro pra fazer arrastão na cidade. E aí que o meu compromisso já é com você que tá aí do outro lado. Quero pedir pra que você possa ajudar a recuperar o veículo desse trabalhador, desse pai de família, desse homem, né? Levante aí, meu diretor. Deixa eu ver a placa aí pra que a gente possa... Na verdade, baixa aí, né? Pra gente ver a placa pro cidadão aí, pra quem tiver a informação, pra poder ligar. A placa é essa, meu povo. PHB 2273. PHB... Cadê o Taciso? Taciso, coloca aí na taja, Taciso. É o Rayan que tá aí hoje. Coloca aí o Rayan. Rayan, coloca aí essa placa, o número da placa aí pra identificar. Pro povo começar aí a ver e começar a fazer a denúncia. E você que está online aí no Facebook ou pelo WhatsApp, meu povo, manda a sua denúncia. manda a sua denúncia, por favor. Por quê, minha gente? Porque nós precisamos com que as autoridades conheçam o estado das nossas ruas, dos nossos bairros, da cidade do Amazonas, né? Então manda a sua denúncia a partir de agora e você que está me assistindo, olha aí, ó. A placa é essa. PHB 2273. PHB 2273, meu povo. Olha só. É esse aí. Você que tiver alguma situação que conseguir reconhecer o carro, é este Gol, né? Gol preto. E eu fazendo propaganda, mexer aqui é doidado, né? Tá certo. É dessa maneira aí. Pra ajudar o povo, a gente faz mesmo. E olha só, meu povo, vamos lá. Mais uma ocorrência. Deixa eu te contar um negócio. Uma mulher. Uma mulher, Baixinho. Tava lá, né? Foi entrando na delegacia. Foi registrar um B.O. Conversando, conversa vai, conversa vem. Ali. A mulher foi presa, Baixinho. Quem vai me contar essa história aí é o Vanderlei Modesto na tela do Namira. Presta atenção nessa história. A Karen Moura de Paula, de 24 anos de idade, chegou no 18º Distrito Integrado de Polícia, que tem como delegado, doutor E.O. Martins, para registrar um boletim de ocorrência. Segundo ela, tinha perdido os documentos. Mas quando foi na hora de registrar o boletim de ocorrência, o escrivão notou algo diferente. E falou, Ô, dona Karen. E a Karen, oi. O que foi que aconteceu? Dona Karen, a senhora tem aqui um prêmio. A senhora ganhou um presente. O que foi que eu ganhei? Uma cadeia. Porque a senhora tem dois mandados de prisão em seu nome. Como foi? Como é assim? No dia 5 de dezembro de 2016, a senhora participou de um roubo dentro de um ônibus. Roubou passageiros dentro de um ônibus no centro de Manaus. E no dia 2 de outubro de 2017, a senhora participou de outro roubo. Também no centro de Manaus. a Karen, Moura de Paula, de 24 anos de idade, foi indiciada por roubo marjorado. E agora vai ter que responder pelos crimes que cometeu. Como sempre eu digo, se você não quer que o seu nome apareça, não deixe que o crime aconteça. Coloca o retrato da Karen aí. É, essa aí a Karen, olha. Olha a cara de boazinha, né? Gente boa! Mas tem dois roubo marjorado em cima dela. As imagens são de Serlou, o Shell. Reportagem de Wanderlei Modesto, o homem do sapato blue, do sapato azul, para o programa Na Mira. Obrigado aí, Wanderlei Modesto. Olha o que eu tenho para a Karen aqui, ó. Ó. Isso aqui é o que eu tenho para ti, papai. É isso aqui que você merece. Se tivesse apanhado da mãe, se tivesse apanhado do pai para corrigir os atos, para corrigir o caráter, minha gente, aí não estaria fazendo isso. 24 anos, 24 anos querendo dar uma desperta, baixinho. 24 anos foi fazer o P.O., né? Mas eu fico pensando, será que o camarada, né? Será que a pessoa que comete furto, né? Que faz aí diversas coisas do mal? Porque isso daí, eu vou repetir para você, isso daí é soldado do inferno. Isso daí é soldado do capeta. Oh, 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 oh. Se tivesse fazendo alguma coisa que preste, daí não teria acontecido. Perdeu lá os documentos. Até bandido quer ter documento, minha gente. Até bandido vai querer documento. Aí fica me perguntando, será que a pessoa não tem consciência de que está indo à polícia e que lá os dados ficam gravados? É, agora eu te digo, meu amigo, se você tivesse pego uma chibatada, né? Se tivesse pegado aí, né? Uma surra da mãe, do pai, isso não teria acontecido. Porque deixa eu te contar, baixinho, minha mão aqui é inchada, mas não é só de gordura, não. É, minha mão é inchada de tanto que eu apanhei na mão da minha mãe. É, eu tinha que estudar, meu amigo. E se eu tirasse oito, se eu tirasse oito, meu povo, né? Eu pegava 50 bolos de um lado e 50 bolos do outro. Meu Deus. Meu diretor está dizendo aqui, né, que a minha orelha é grande porque de tanto minha mãe puxar a minha orelha, mas é isso aí mesmo. Meu Deus. De tanto puxar a minha orelha, né, de tanto me corrigir, ficou grande. Mas é só assim mesmo. E hoje? Sou bandido? Roubei alguém? Não! Estou aqui na tela da TV em Tempo com os meus amigos Daniel Barbosa, Baixinho e Rui Mendes. É dessa maneira, meu povo. Faça a denúncia, meu povo. Está esperando o que para fazer a tua denúncia? Manda para cá. Traz aqui o WhatsApp, tem o WhatsApp, minha diretora? Olha, meu povo, já acordou. O povo já acordou. Vem cá, Baixinho, contigo aqui. Enche a tela aqui, meu povo. Bom dia. Aqui na Colônia Santo Antônio está terrível. Hoje de manhã eu fui deixar uma esposa na parada. Ei, rapaz, é uma? Rapaz, tem quantas esposas? De ônibus, da linha 454, quando o ônibus ia sair, os vagabundos entraram no ônibus e levaram todos os pertences dos passageiros. Eram três numa moto. Aí o camarada pode... Aí, é a área da 18ª Cicô. Alô, 18ª Cicô. Estou sabendo que não entraram em greve. Então vamos ajudar o povo? Vamos ajudar o povo? Vamos ajudar o trabalhador? Né? Está precisando, minha gente. Estão precisando, de verdade. Agora eu digo o seguinte, a bandidagem vai ser presa por roubar e até por andar três em cima de uma moto. Então já está errado duas vezes. Né? Mas vai ser mais tarde, minha gente. Não se preocupe não que os camaradas vão ficar para trás das grades. Né? Minha diretora, quem é que está online no Facebook para mandar um abraço? Andrews Rosenberg e José Ribamar. Minha gente, um grande beijo, um grande abraço para vocês. Para a macharada não, para a macharada é um abraço. Agora para a mulherada, um beijo e um carinho do Luiz. Está certo, minha gente? E olha só, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu preciso que vocês fiquem comigo até às 11 horas da manhã com a audiência total, programa que é linda de audiência, que é porrada de audiência neste horário, minha gente. É isso aí. Minha diretora tem notícia. vamos de informação. Olha só, Charles Duarte, de 33 anos, foi assassinado com dois disparos de arma de fogo na cabeça. O crime aconteceu na rua José Tadros, rapaz, até o nome é diferente, né? Do bairro do Santo Antônio, zona oeste de Manaus, na noite de quando? Desta quinta-feira. Quem conta para a gente essa história é a Bárbara Mitoso na tela do Namira. Era por volta das 10 horas da noite quando o Charles Duarte, de 33 anos, estava dentro de sua residência no bairro Santo Antônio, quando ele recebeu uma ligação e saiu de casa. Só que o que ele não imaginava é que lá fora tinha um homem, uma pessoa só esperando o momento do Charles aparecer. Quando esse homem viu o Charles, ele saiu do carro e já foi logo atirando, atingindo a vítima com dois disparos na cabeça. Esse homem logo fugiu sem ser identificado e Charles ficou lá, ferido. Ele foi socorrido ainda pelas pessoas que estavam ali próximas, levaram ele para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, mas horas depois ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo informações da polícia, Charles já tinha envolvimento com o tráfico de drogas, já tinha sido preso, inclusive. Mas a polícia, a delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. Minha gente, quem investiga casos que já é desvendado é perda de tempo. Eu entendo a família, eu entendo, você é pai, você é mãe. Então eu falei perda de tempo, minha diretora. Não, falei perda não, falei perda. Falei perda ou falei perda, baixinho? Falei o quê? Falei... Não sabe nem... Olha, baixinho não sabe nem... Meu Deus. Baixinho, acorda, baixinho! Minha gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Toda vez que o camarada entrar para a vida do tráfico, já é avisado. Vem cá, baixinho, deixa eu ver se o baixinho aprendeu. Toda vez que o camarada, né, toda vez que o camarada entra para a vida do tráfico, meu amigo, é duas escolhas, ou é cadeia ou é cemitério. Sabe por quê? Porque no crime, Deus perdoa, mas a criminalidade... Anota. É claro. Vem cá, baixinho, de novo, vem cá. Deus perdoa, mas a criminalidade... Anota. Perdoa, rapaz, me apreendeu, meu amigo, me apreendeu. Deixa eu te contar, vamos para o Jorge Teixeira, onde tem denúncia no WhatsApp. Traz aqui para mim. Olha só. Bom dia, Luiz, aqui na esquina da rua Araruana, com o Travessa Juciri, no bairro Jorge Teixeira, quarta etapa, a droga rola dia e noite. Os caras vêm das ruas Japecanga, rua Juciri e etc. Fazem seus cigarrões e fumam sem se preocupar com velhos e crianças. Hashtag Namira. Obrigado pela denúncia, um grande abraço para o povo do Jorge Teixeira, onde a audiência é muito grande. Logo, logo, nós estaremos lá no Jorge Teixeira. Deixa eu contar uma coisa para você, isso aqui é a área da trigésima, é, minha diretora? Da trigésima Cicom. Eu acho que é a área da trigésima, se eu não me engano. Já está aqui, meu povo. Vocês da trigésima Cicom, você, policial da trigésima Cicom, que trabalha ali na área do Jorge Teixeira, está aqui. O nome das ruas. Travessa Juciri, rua Araruana, onde a droga rola solta. Japecanga. Eu fico... Rapaz, a criatividade no nome, criatividade para colocar os nomes é muito grande, mas isso não importa. O que importa é que tem gente sofrendo, que tem gente ali que está convivendo com a criminalidade. Eu tenho certeza que os policiais da trigésima Cicom estão nos assistindo, que são nossos amigos, que são parceiros aqui do programa Na Mira. Então anota aí, meu amigo. É dessa maneira que as coisas vão mudar. Quando o endereço está sendo dado, quando o povo fala, quando o povo denuncia e a polícia age. E olha só, nós temos ligação, minha diretora. Vou atender a primeira ligação de hoje diretamente do Japinho, onde teve denúncia nessa semana. Alô, bom dia. Alô, Luiz. Bom dia, meu querido. Meu amigo, seja bem-vindo ao programa Na Mira. Muito obrigado, meu irmão. Luiz, eu estou falando aqui do Japinho e conjunto Andriaza, mas na verdade, Japinho, aqui do lado da Seduc, por trás da Seduc. Luiz, aqui tem suportável, meu querido, da droga. Aqui ninguém está aguentando mais, olha. Para onde você vê, olha para um lado, olha para outro, é gente vendendo droga, é gente roubando, assaltando, principalmente mulher, meu irmão. Entendeu? As mulheres não podem passar aqui com bolsa, com celular, que são atacadas, meu querido. E a gente liga para a polícia, Luiz. 190, rapaz, a mulher quer saber a data, quando você nasceu, eu queria que o secretário de segurança e o comandante da polícia militar tomasse uma providência a respeito disso, meu irmão. Não pode. A gente liga para lá, pede uma viatura, e quando vem, meu irmão, de uma hora, passa uma hora, 40 minutos, entendeu? Ele está insuportável, está insuportável aqui, viu? Tá ok, meu amigo, muito obrigado, né, pela sua audiência, obrigado aí também, pela sua ligação, é dessa maneira que a gente resolve as coisas, meu povo. Não, Luiz, está falando não, quem está falando aqui é o povo, porque o povo tem vez e voz aqui no programa, na mira. E qual é a denúncia? O camarada está cansado de conviver com as drogas, né, e até fica com medo, porque se o camarada tiver esposa, tiver filha, e que tiver andar, né, da faculdade, chega na faculdade à noite, tarde, né, vai ter que andar pela rua, meu povo. E aí o que acontece? A bandidagem está solta, já não basta o tráfico de drogas, né, já não basta o viciado ali, né, aí o camarada faz o quê? Ainda rouba, porque uma hora ou outra o dinheiro acaba, né, aí não vai ter mais condições, vai ter que fazer o quê? Vai ter que roubar para pagar o vício. É dessa maneira que está acontecendo, né, mas o povo está sabendo que agora o programa na mira está nas ruas, né, e nós vamos trabalhar para chegar lá no povo do Japiim, que está sofrendo a primeira denúncia, não é a primeira, mas é claro que a gente pede aí sempre ajuda da Secretaria de Segurança Pública, porque aonde nós vamos, não estamos indo desacompanhados, porque sabemos o perigo, né, porque nós estamos fazendo denúncia, né, e até porque nós somos prestadores de serviço, meu povo. Então, qual é a forma do Namira trabalhar? A gente não trabalha sem a segurança pública, não trabalha, né, sem estar ali escoltado muitas das vezes, porque é isso que a gente, né, quer fazer, chegar no ponto, dar voz para os moradores, e principalmente para você que muitas das vezes não consegue, né, ter voz, não consegue falar, não consegue se pronunciar por medo de represálias, principalmente da bandidagem. Minha diretora comercial, a gente vai de formação. Comercial, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco eu trago para vocês, né, uma matéria exclusiva do Denarck, que conseguiu apreender 35 quilos de drogas, meu povo. É daqui a pouco, sai daí não, volta já já. E aí Ajuda 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 E ajuda 1, 2, 1, 1, 22, de kindem. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3.